Então, gente, foi essas comprinhas que eu fiz com o auxílio. Vem na hora certa, ajudou muito. Vou mostrar pra vocês o que foi que eu comprei. Não deu tempo filmar a gente lá dentro do supermercado, porque tava muito... Israel tava muito agitado hoje, então não deu tempo. E, gente, comprei... Essa rosquinha, a bolachinha que ele gosta. Algumas bolachinhas recheadas. Gente, eu tô sem armário ainda pra arrumar. Ainda tô sem armário pra arrumar as minhas coisas. Não comprei armário de cozinha ainda. Mas eu vou ver um lugarzinho pra tá arrumando, organizando. Comprei aqui um molho de tomate. Mais bolachinhas recheadas. Algumas bolachinhas recheadas. Molho de tomate. Duas rosquinhas. Eu amo essa bolachinha, gente. Amo, amo essa bolachinha, Israel. Mas, com fé em Deus, eu vou estar comprando meu armário em breve, gente. Eu creio que não vai demorar muito. Comprei essa carne, gente. A carne... De 11,76. Tá, gente? Eu não comprei coisa assim, mude de carne, assim, frutas, essas coisas. Porque também eu não comprei a geladeira ainda. Então, eu tô comprando assim mesmo pra, no máximo, dois dias. Aqui um pimentão. Deixa eu afastar aqui. Duas cebolas. Um pepino. Tomate. Gente, esse auxílio vem na hora certa. Porque, realmente, eu estava precisando de comprar umas coisinhas. Alguns miojos. Os meninos sempre gostam de... Sempre pedem miojo. Um macarrão. Uma bolacha maisena. Que Israel também ama, gente, essa bolachinha. Gente, eu tô mostrando pra vocês aqui no chão. Mas, depois, eu vou organizar em algum lugar uma caixa. Não sei. Um caldinho, picanha. Que eu vou colocar esse caldinho em carne. E uma calabresa, gente. Pra fazer feijão. Outras carnes, bacon. Pra fazer feijão também. Gente, Israel hoje tá meio agitado, né? Mandelini, manteiga. Margarina. Duas cremogemas. Que é a massa que ele toma. Ai, meu Deus. A cremogema veio errada. Veio de chocolate, gente. E ele tomou a tradicional. De chocolate, de jeito nenhum. Eu não sei se vai dar pra me trocar. Se eu não conseguir trocar, eu vou deixar pros meninos maiores. Porque pra Israel não vai servir, não. Ai, meu Deus. Que pena, viu? Hum. Um potinho de azeitona. Nescau. Que é pra os meninos grandes. Uma rapadura, gente. Israel ama comer rapadura. Porque aprendeu com o avô a comer rapadura. Aí, essa semana, eles estavam procurando rapadura pra comer. Dois suquinhos. Acho que tem mais suquinhos aqui. Um leite, gente. Componesa. Mais um suquinho. Um café. Mais um miojo. Uma bolacha de sal. Mais um miojo. Mais um suquinho. Miojo. Eu comprei bastante miojo. Essas bolachinhas, gente. Essas são muito gostosinhas. Na minha infância, eu comi muito delas. Aí, eu comprei pra ver se os meninos vão gostar. Tá, gente? Então, foi isso que eu comprei. A única carne que eu comprei, gente, foi essa. Como eu já falei, que não tem geladeira, né? Então, eu comprei carne, tipo, pra um dia mesmo. Ou pra dois dias. Ah, gente. A banana. Esqueci de mostrar. A banana. Então, foi isso que eu comprei, gente. Agora, de limpeza. Coisas de limpeza. Eu comprei também, ó. O bombril. Um sabonete. Aliás, eu acho que são dois sabonetes. Dois sabonetes. Uma gilete. Conjuntinho de gilete. E esse desinfetante, gente. Que eu amo esse desinfetante. Ele é muito cheirosinho. Então, eu gosto muito de passar pano com ele. Colocar no banheiro também. E esse... É de colocar na latrina, gente. Na privada. Pra ficar bem cheirosinho também. Então, foi isso que eu comprei, gente. Como vocês viram, né? Eu recebi meu auxílio. E eu comprei essas coisinhas aqui. Que eu vou organizar, gente. Numa caixa. Eu não sei onde eu vou organizar ainda. Mas eu vou dar um jeitinho, tá? Então, foi isso aí que eu comprei. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se inscreva no canal e beijos.